Como será que o ser humano foi capaz de aprender a se comunicar de forma tão abstrata e complexa como fazemos hoje em dia? Eu sou o André, doutor em psicologia e sem linguagem humana não tem acumulação cultural de larga escala, não tem internet e não tem minutos psíquicos. Você quer que façamos uma palestra no seu evento, divulguemos o seu produto ou atendamos a outra demanda comercial? Então mande um e-mail para contato arroba minutos psíquicos ponto com nos contando mais sobre isso. A linguagem humana é complexa de um jeito único quando comparada a outros seres vivos, embora muitos seres consigam se comunicar. Certas espécies de papagaios conseguem imitar sons humanos e alguns golfinhos parecem usar sons para caçar ou interagir com outros golfinhos. Alguns primatas já foram até capazes de aprender gestos de língua de sinais com a ajuda de humanos e de usá-los para se comunicar. Embora essa comunicação animal seja simbólica porque usa sons para se referir a objetos, eventos ou ações, ela é bem limitada. Animais não humanos usam esses sons e gestos para avisar os outros sobre coisas práticas, mas não para fazer trocas complexas de informação como quando você encontra com um amigo e bota todas as fofocas em dia. Essa comunicação não costuma ser tão criativa ou propiciar a geração de uma quantidade muito grande de variações como é o nosso caso. Essa comunicação se restringe a ações repetitivas com algum objetivo prático, tal como alertar sobre uma ameaça ou atrair um parceiro. Mesmo o primata não humano mais habilidoso não consegue ter uma desenvoltura na comunicação muito superior à de uma criança humana novinha. O que nós temos que outros animais não têm quando o assunto é a linguagem? A verdade é que não sabemos o que permitiu o surgimento da linguagem humana atual e nem como ela foi se desenvolvendo. Palavras não deixam fósseis, o que dificulta o trabalho dos cientistas. Mesmo assim, outras fontes de dados já nos deram boas pistas. Será que as capacidades necessárias para usar linguagem complexa surgiram uma vez ou surgiram várias vezes de forma independente? Sabemos que todas as línguas humanas combinam sons para compor palavras, sendo que muitos desses sons são parecidos entre as línguas. Elas também usam palavras para criar sentenças e as suas estruturas semânticas tendem a ser parecidas. Além disso, quase qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer língua se for exposta a ela na época ideal. Nós possuímos uma versão do gene conhecido como Fox P2 que difere do que os chimpanzés possuem em apenas 2 aminoácidos. O Fox P2 regula, dentre várias coisas, o controle motor fino de músculos faciais usados na fala e mutações nele podem causar dificuldades para falar. Esses dados sugerem que os pré-requisitos biológicos para desenvolver a linguagem humana podem ter tido uma mesma origem no passado. Mas uma vez equipados desses pré-requisitos, como que a linguagem dos humanos foi se modificando? Muitos debates entre cientistas já rolaram e ainda rolam sobre isso sem que haja um consenso. Alguns acreditam que uma única mutação genética em um indivíduo pode ter mudado decisivamente a capacidade dele falar e ter se espalhado entre as gerações seguintes. Outros acreditam que um processo mais gradual de mudança ocorreu ao longo de milhões de anos e aos poucos a comunicação foi se complexificando a partir de uma protolinguagem, ou seja, de um sistema de comunicação que não possui todos os componentes básicos da linguagem, tais como a sintaxe ou a fala. Pode ser que antes de desenvolver plenamente a fala, os seres humanos tenham aprendido a controlar de forma mais precisa suas vozes, mas não para falar, e sim para cantar a partir de alguma forma de protolinguagem. Outros cientistas propuseram que primeiro desenvolvemos uma protolinguagem baseada em gestos simbólicos antes da fala. Uma evidência a favor disso é que os chimpanzés, por exemplo, são muito mais habilidosos em usar diferentes gestos para se comunicar do que sons com a voz. Nós somos descendentes de uma mesma espécie que também deu origem aos chimpanzés e que viveu há milhões de anos atrás, então o fato dos chimpanzés serem mais habilidosos com os gestos apoia a ideia de que talvez nós tenhamos desenvolvido algo assim antes da fala complexa. Existem também cientistas como o linguista Daniel Everett que acham que na verdade a linguagem surgiu de forma gradual a partir da invenção cultural de símbolos acompanhados de gestos e da capacidade de controlar a entonação da voz para se comunicar com os outros. Por sinal, semana que vem vai ser publicado o livro Linguagem, a história da maior invenção da humanidade do Daniel Everett pela editora Contexto e eu já estou com muita vontade de ler. Quer ganhar um exemplar do livro? Então leia o regulamento completo do sorteio que vamos fazer aqui embaixo na descrição do vídeo para concorrer. Assista o nosso vídeo sobre linguagem e o nosso último vídeo. Verifique também se você já está inscrito no canal e clicou no sininho para ficar sabendo nos próximos vídeos. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.